Um aposentado caiu hoje à tarde no golpe do falso funcionário de TV a cabo. Presta atenção, ele assinou um documento que autorizava um empréstimo bancário, mas sem saber de absolutamente nada. Põe no ar. O homem preso, segundo a polícia, é um estelionatário. Ele chegou na casa desse aposentado para fazer manutenção de equipamentos de uma empresa de telefonia. Eu queria um plano de comunicação da minha casa de uma empresa para outra e o vendedor da empresa nova, não sei se pode falar o nome da empresa, mas ele além de ser vendedor da empresa de telefonia, ele também é estelionatário, então ele praticou um golpe. O aposentado teve que entregar alguns documentos e ao assinar não percebeu que estava caindo num golpe. Autorizou um empréstimo em nome dele. Ele inventou uma história que vendeu um carro e que na hora de transferir, como ele estava passando meus dados, transferiram esse dinheiro da venda do carro dele para o meu nome. E eu de boa fé acreditei nele, devolvi o dinheiro que eu não sabia nem que existia na minha conta, né? Achando que realmente era dele, que houve um erro. E não era, ele simplesmente usou meus dados para tirar dinheiro do INSS e pôr na... Aí eu transferi para a conta dele inocentemente. O homem foi preso e levado para a delegacia. Os documentos usados pelo suspeito foram apreendidos. Como ele está com todos os documentos e tirando foto sua para mandar para a empresa, ele pode mandar para o banco. E os bancos, ávidos em fazer os empréstimos, aceitam qualquer condição. Talvez ele tenha alguma coisa com algum funcionário do banco para poder liberar isso. Obrigado.